O Bispo Rui Darcia Morim, presidente das igrejas Só o Senhor é Deus, se tornou cidadão cuiabano. Graças ao título entregue pelo presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho. O Bispo Amorim tem uma história de luta, uma história de amor por Cuiabá, ao povo cuiabano e ao povo brasileiro. Como disse, mais de mil igrejas atendendo a população. As igrejas têm sido verdadeiros hospitais nesse momento tão difícil que a humanidade está atravessando ainda a questão da pandemia. E nós hoje estamos reconhecendo com o reconhecimento de título de cidadão cuiabano ao Bispo Amorim. Uma forma de agradecer por tudo que fez para o Cuiabá, por tudo que faz ao povo brasileiro. Na ocasião estavam presentes também o líder dos assuntos religiosos da Casa de Leis, Pastor Sena e outros líderes religiosos. E é evidente que quando Deus me colocou aqui ao lado do vereador como assessor evangélico, nós começamos a mostrar para o vereador o quanto que o nosso povo faz pela cidade. E o vereador de coração falou assim, nós temos que homenagear essas pessoas que merecem essa honra. Cuiabá faz parte da minha vida, da minha história. Cuiabá hoje ela é conhecida. Onde eu vou eu falo de Cuiabá. Falo aqui do início, fala da dificuldade que tive quando cheguei aqui, mas também do apoio, do carinho do povo cuiabano. E hoje recebendo essa homenagem, para mim é uma satisfação imensa. Vou guardar com muito amor e carinho, vou divulgar nas minhas redes sociais. E agradecer a Deus pela vida do nosso irmão e amigo, vereador Juca do Guaraná. Que Deus te abençoe, toda a sua família. Música Música Música